E a polícia de patrocínio continua investigando as circunstâncias do desaparecimento de Marcos Elvécio Monteiro Júnior, de 22 anos. O estudante desapareceu na quarta-feira, você viu aqui no Jornal Paranaíba. Chegou em casa no sábado, alegando que foi sequestrado. Por trás do sorriso tímido, Marcos mostra que está abalado. Desde a volta pra casa, não falou muito e não conseguiu dar entrevista. Marcos desapareceu na última quarta-feira, quando voltava de Uberlândia para patrocínio, depois de prestar serviço em uma fazenda pela empresa em que faz estágio. Foram três dias sem nenhuma informação do paradeiro dele. O drama só acabou na manhã de sábado. Marcos chegou ao condomínio onde mora, dirigindo o próprio carro. O porteiro precisou ajudá-lo. Me chamou, eu estava aí dentro, abanou com a mão me chamando, eu já conheço o carro dele, eu saí correndo. Apavorado, sabe? Aí pedindo socorro, passou a correr, ele me socorra, me socorra. Aí eu fui lá. Marcos foi levado ao pronto-socorro municipal de patrocínio. Foi medicado e liberado. Para a família, ele contou de um suposto sequestro. Três caras que ficou preso dentro de um quarto. Na hora de levar comida para ele, amarrava as mãos dele. Que hoje de manhã, arraparam a cabeça dele e ficou brincando com a faca na nuca dele. Deu um pão de queijo para ele. Aí ficou aquele silêncio. Aí ele empurrou a porta, viu que a porta estava aberta e saiu. Quando ele chegou lá de fora, o carro estava lá com a chave dentro. O que ele fez? Ele entrou e fugiu. A história intriga a família e a polícia. Os sequestradores teriam ficado apenas com 200 reais do estudante. Não quiseram carro, computador nem celular. A irmã mais velha de Marcos diz que os familiares querem respostas. Queremos muito saber o que realmente aconteceu. Porque é um caso que a gente não consegue entender ou interpretar, porque não roubaram nada de valor. Então, eu acredito que quis dar um susto nele. Então, eu acredito que possa ter alguém conhecido que está por trás disso. O caso está sendo investigado pela polícia em patrocínio. Nós ligamos para a delegacia de polícia civil de patrocínio e fomos informados que ainda não foi definido o delegado responsável pelo caso. A escolha deve acontecer amanhã, quando começam os trabalhos de investigação. A escolha deve acontecer amanhã, quando começam os trabalhos de investigação. A escolha deve acontecer amanhã, quando começam os trabalhos de investigação.